Pela primeira vez na história, Corinthians e Guarani se enfrentaram na Neo Química Arena e logo de cara, numas quartas de final do Campeonato Paulista. Com o estádio lotado e torcida única, o timão entrou embalado em campo e dominou quase todas as ações do primeiro tempo. Com apenas 15 minutos de partida, Koslinski já tinha feito três defesas importantes para o Guarani. Nicolas Careca, que foi surpresa na escalação inicial, deu o primeiro susto nos donos da casa. Mas quem seguia pressionando era o Alvinegro. Aos 27 minutos, Paulinho até chegou a marcar, mas estava em posição de impedimento. A resposta do Guarani veio nessa bomba de Madison no travessão. Sabendo da dificuldade do alviver de em bola aérea, o Corinthians usou e abusou dessa estratégia e uma hora acabou dando certo. Gil recebeu o belo cruzamento de Renato Augusto e de cabeça abriu o placar na Neo Química Arena. Salve o gol do Corinthians! O campeão dos campeões! Nos acréscimos, Paulinho ainda acertou a trave e não ampliou por muito pouco. E quem achou que o segundo tempo seria tranquilo para os donos da casa, estava muito enganado. Roger Guedes até tentou alguma coisa, mas quem chegou às redes foi o Guarani. Da mesma maneira que levou o gol, o Bugri respondeu. João Vitor subiu mais alto e deixou tudo igual em São Paulo. O Bugri... O Bugri... O Bugri... A bandeira do vencedor... Depois disso, as duas equipes criaram muito pouco. O jogo ficou pegado e só em chutes de longa distância que as duas equipes se aproximavam do gol. Até que aos 50 minutos, o árbitro apontou o centro de campo e a decisão foi para as penalidades. E durante a disputa, as duas equipes mostraram que durante a semana o treino de pênalti tinha sido intenso. Foram 10 acertos nas 10 primeiras cobranças. Destaque para o goleiro Koslinski, que foi o segundo do Bugri a cobrar e converteu muito bem. Nas cobranças alternadas, Fagner anotou para o Corinthians e Ronald, com uma fresa nunca vista antes, deixou tudo igual. A disputa continuou e Adson mais uma vez converteu para o timão. Mas na vez de Madson, o volante bugrino parou em Cássio e botou um ponto final na última partida das quartas do Campeonato Paulista. Final de jogo e mais uma eliminação nos pênaltis do Guarani nesse início de temporada. É o sentimento de tristeza que a gente tem pela eliminação, mas se tem um outro sentimento paralelo a esse, mediante o jogo que a equipe fez, é de orgulho. Eu acho que o Guarani veio para a Neoquímica Arena, dado como para muitos, uma equipe que seria facilmente batida pelo Corinthians. E para alguns até, de uma forma até desrespeitosa, com uma partida até, com resultado até elástico. E o que se viu na prática não foi isso. O Guarani jogou de igual para igual, o Guarani equilibrou as ações do jogo, o Guarani montou durante os dias que teve de preparação um plano de jogo que, no meu entendimento, foi perfeito. Agora o Bugri tem mais duas semanas de preparação, antes do início do Campeonato Brasileiro da Série B. Geovani Augusto, cruzamento na área. E aí, João Vítor, subiu golpeando de cabeça. Impressionante, não é, Gêmeos? Os dois gols. Batidos no mesmo ponto, né? Exatamente igual um déjà vu. E os dois jogadores envolvidos. E os dois jogadores envolvidos. Envolvidos no mesmo lance. Se tivesse que escrever o roteiro desse jogo aí, não daria certo. Não daria tão certo assim, né? No primeiro, o Gil ganhou, né? E do João Vítor, e no segundo, o João Vítor ganhou do Gil. O que mudou foi o batedor, mas os dois bateram igualzinho, né? Pé direito, do lado direito, abrindo, tirando do goleiro. A única diferença aí é que o João Vítor, ele tá com o Gil no lance, né? Aí o Gil marca setor, ela tenta o deslocamento e vem aí na passada, né? O Gil também tá subindo igual um zagueiro que tem duas bigornas. Zagueiro lá do torneio da cana. Duas bigornas, uma em cada bolso do calção, olha lá. Mas foi uma belíssima cobrança, hein, Batista? Eu acho que ele subiu muito, mas ele perdeu o tempo da bola. É, a bigorna que puxou ele pra baixo. A batida do Giovanni Augusto também é perfeita, hein? Olha aí. Nossa, tirando, tirando do Cássio. Tirando de todo e qualquer tipo. Porque se ele bate na pequena área, o Cássio minimamente soca. Olha lá, olha lá. Ela vai saindo, ó. Você vê que tá ali quase na marca do pênalti, né? As duas batidas na marca do pênalti. Se mostrarmos de novo o gol do Corinthians, é muito parecido. A do Guarani, ela vai mais no canto e bate na trave. E a do Corinthians, ela vai alta, né? Ela vai quase no ângulo. Mas muito bem batida. Isso é treinamento, tá? Dizer que ele ergue um braço pra dizer que vai bater no pênalti. Isso é entre eles lá. Mas que é treinamento, é. Porque ele procurou o zagueiro, tirou do goleiro. E aí, cara, tem mérito de quem cabeceia também. Sem dúvida. De quem tá bem posicionado. De quem bateu, é exemplo do próprio gol do Corinthians. Por isso que os dois foram muito parecidos. No jogo, onde o Guarani fez uma grande apresentação, muito organizado, muito determinado, com personalidade, né? E só se eu tiver que colocar um senão, falei isso na rádio ontem, eu coloco o seguinte. Com um pouquinho mais de tesão de ganhar o jogo. Coragem, né? Eu não gosto muito do tempo coragem, porque o coragem tem como antônimo a covardia. Então, não é isso. Não foi covarde o Guarani. Mas com um pouquinho mais de tesão, com uma outra estratégia, quando ele empatou e continuou mandando no jogo, ele deveria manter-se assim até o final do segundo tempo. Só que depois de 28, as linhas voltaram todas. Não correu risco. Foi boa estratégia defensiva, porque o Corinthians não chegou mais. O Kozlinski, no segundo tempo, não fez nenhuma defesa importante. Agora, o Guarani também abdicou de virar o jogo no momento em que o Corinthians já estava de joelhos, já com as pernas dobradas. Só esse o senão que eu faço. A estratégia foi priorizar levar para os pênaltis e não virar o jogo. Mas deixou uma ótima impressão, tapou a boca de todos aqueles que estavam falando de saldo de gols, de quanto que o Corinthians vai ganhar, ele vai pegar o São Paulo no Morumbi ou na Neoquímica. Todo mundo agora com o rabinho no meio das pernas. E aprendam, por favor, a respeitar um time que tem a tradição, que tem a camisa, que tem as conquistas, que tem o Guarani, que tem a sua história. Então, parem com esse negócio de achar que o interior é o porão da casa de vocês, especialmente vocês aí da capital. Começam aí com conversinha mole, fazendo o conto e ignorando que do outro lado também tem homens, que do outro lado também tem profissionais. E deram combustível, sim, para o Guarani com essa conversa mole. E o Guarani entrou com a faca entre os dentes. E digo de novo, repito, reafirmo, se tivesse um pouquinho mais de apetite, depois dos 28, quando ele recuou, 28 ou 30 minutos, teria virado esse negócio e seria semifinalista. Agora, Greg, o Kozlinski foi muito bem no primeiro tempo, porque o Corinthians só não goleou o Guarani no primeiro tempo, graças às defesas, pelo menos três, impressionante do Kozlinski, que depois também foi lá e bateu muito bem o pênalti. Bateu firme no chão, o Cássio estava nela, mas não conseguiu chegar. Você bateu pênalti na sua longa carreira de 20 anos de goleiro ou não? Em disputa de pênalti, acho que poucas vezes, mas assim, no tempo normal, não. Em disputa de pênalti, acho que foram duas vezes apenas, convertendo também, mas assim, mas não nessa daí, ele foi o terceiro batidor. Ou seja, entre os cinco batedores, ele era o número três. Eu bati lá na... Foi que ele ia bater. É, exatamente. Que aí não tinha como mais que o goleiro tinha que bater. Normalmente, o goleiro bate na série alternada. Exatamente. Foi na alternada. Como não pode repetir, você pode repetir depois que todo mundo já bateu. Ou seja, ele estava entre os três melhores batedores do Guarani. Sim, deve ter treinado para isso. Treinado e bateu com competência, o Batista. Olha, você lembra quando nós falávamos que o Guarani precisava de um goleiro? Olha a batida dele aí, ó. E quando contrataram o Koslinski, eu disse isso, olha, aí está o cara. Deixa ele se familiarizar, até para ele adquirir novamente o ritmo. E esse cara tem crescido muito, né? Nos últimos jogos foi muito bem no Campeonato Paulista. Ontem foi o nome do jogo do Guarani, inclusive eleito por nós lá na Rádio Bandeirantes, o craque do jogo, né? Com grandes defesas, garantindo, como você disse, o resultado no primeiro tempo. E o segundo tempo, e aquele negócio, né? Do cara, a experiência do cara, né? Teve duas bolas, né, Tigrão, que passou ali, mas você vê ele sempre em pé, sempre bem posicionado. Como tem que ser um goleiro, né? Um goleiro experiente, que passa confiança para o torcedor, que passa confiança até para os seus zagueiros, para o seu time, para o seu elenco. Então está de parabéns. Olha, eu queria dizer sobre o Guarani. Eu acho que o torcedor está chateado, claro, né? Foi eliminado, mas o torcedor está orgulhoso. Porque, como disse o Tigrão aqui, eu faço as minhas a palavras do Tigrão, o Guarani foi lá e enfrentou de igual para igual, independente de quem estava em frente, foi lá e poderia, inclusive, ter vencido o jogo. Mas parabéns ao Guarani, parabéns ao Daniel Paulista. Quando a gente fala de estratégia, é isso aí, ó. Foi lá no Neoquímica Arena, com uma estratégia bem definida, e só não ganhou o jogo por detalhes. E também nas cobranças de pênalti, prevaleceu a competência, e o Corinthians acabou se classificando para a semifinal. Júlio Nascimento, o seu olhar nessa partida, que o Guarani foi eliminado, mas deixou uma ótima impressão, hein, Júlio? Pois é, né? Vocês já abordaram sobre o Kozlinski, e eu faço uma menção aqui a dois outros jogadores que ontem tiveram uma partida muito interessante. O João Vitor, o autor do gol do Guarani, mas o João Vitor defensivamente foi muito seguro, e a gente tem cobrado do Guarani encontrar esse sistema defensivo. Os dois últimos jogos defensivamente o Guarani melhorou muito, e dois últimos jogos em que o Daniel Paulista apostou no João Vitor mesmo, com parte da imprensa criticando o jogador, parte da torcida desconfiada também. Então parece que o João Vitor vai ganhando moral, pensando já em Série B de Campeonato Brasileiro. E o outro é o Giovani Augusto Batista, que tem contrato até abril, assim como o Bruno Silva, futuro indefinido. O Giovani Augusto ontem foi uma peça muito importante no jogo do Guarani, na construção ofensiva, deu assistência, organizou muito bem o jogo, ajudou defensivamente. Então foi uma partida de muita disposição, talvez uma das melhores do Giovani Augusto com a camisa do Guarani, ele que jogou no Corinthians, inclusive fez o primeiro gol da história da Arena, e agora resta saber se ele fica ou não, se ele vai renovar ou não o contrato. O empresário disse, vamos esperar o encerramento da participação do Guarani no Campeonato Paulista. Ok, Guarani termina o campeonato com a sétima melhor campanha, ganha uma grana interessante. E agora, série B, planejamento, será que o Giovani Augusto estará ou não dentro desse elenco do técnico Daniel Paulista, Batistão? Olha, o Madson, de repente, pode até ser cobrado aí pela torcida do Guarani, mas, gente, cobrança de pênalti é uma covardia. Claro que alguém ia errar, assim como o Zico errou numa Copa do Mundo. Sócrates. Sócrates, Júlio César, o zagueiro, deu um balaço lá na trave. É uma covardia. O time já esteve... Copa de 86, do México, contra a festa. Roberto Baggio, que deu o título para o Brasil. Roberto Baggio chutou para fora. Em 94. Teve a carreira quase comprometida. Tem um outro aí que eu não estou lembrando o nome, perdeu o pênalti também, o goleiro Heitor do Corinthians pegou. Ronaldo! Não, foi o Pelé, foi o Pelé. Eu estava esquecendo o nome dele. Foi o Pelé. É porque não jogou nada. Heitor pegou, Heitor virou... Sabe o que virou, Heitor? Ele era produto de imprensa. Nunca jogou nada o Pelé. Virou astro o Heitor, botou terno e tal. Foi no programa que tinha a maior audiência da televisão brasileira na época, chamado Astros do Disco, na década de 60. Quem apresentava era o Randal Juliano, que você trabalhou com ele na Jovem Pan, Batista. E aí, quando eu estou lá esperando para que chegassem cantores e tal, o show, era um show musical lindo. E aí, agora vamos trazer o grande astro do momento do futebol brasileiro. Ele conseguiu a proeza de pegar um pênalti do Pelé. Heitor, goleiro... Então, até o Pelé perdeu, vamos crucificar o Madson, pô. É verdade. Eu tenho uma ideia. Os caras não aproveitam as minhas ideias. Você está de bico? Não, não. Não vem falar de bico aqui. Quando uma competição tem possibilidade de ser decidida em pênaltis, como é esse caso do jogo de ontem, os pênaltis deveriam ser cobrados antes do jogo. Antes do jogo. Mas como assim? Os times entram em campo, vai lá, cobra o pênalti e tal, um time ganhou, certo? Beleza. Vamos imaginar que fosse o Corinthians mesmo que tivesse vencido os pênaltis. Batista, não tem merchan para você fazer, não é? Aí vai para o jogo. Vai para o jogo. Chega na hora do jogo e empata. Tem merchan. Fala, não faz. Solta aí. Presta, pessoal. Vocês não prestam atenção naquilo que eu falo aqui, pô. Eu não te digo que ele vai usar. Aí depois outros por aí começam a usar, falam, ah, nossa, lá está usando mais. A ideia saiu daqui, ó. Então você quer que o Nenê... A ideia saiu daqui, igual eu falo aqui dos 70% dos gols saindo de bola parada em média. Ontem foi 100%. Olha nesse jogo, 100%. Eu já entendi. Eu já entendi. Você quer que o bebê tome a sua primeira refeição, a sua primeira mamada, a amamentação, ainda no útero. Mas presta atenção, olha, os caras entram em campo, estão fisicamente perfeitos, estão emocionalmente, ainda não estão afetados por causa do jogo. Aí cobra o pênalti. Cobrou o pênalti, beleza. Aí o time que ganhou nos pênaltis, o time que ganhou nos pênaltis não joga e não deixa o outro jogar, porque ele sai com o empate. Você está dando uma sugestão para acabar com o futebol, para afugentar. Tem merchan, Batista? Você faz tão bem, pô. Você é um mestre. Você está ali, ó, com o Milton Neves no merchan. Faça um merchan, não fala uma bobagem dessa, pô. Pelo amor de Deus. Vamos então ao merchan, já que fui aqui duramente, acidamente criticado pela minha ideia. Mas não tem jeito. O bando de trair aqui criticou, então vamos para o merchan.